Pessoal, mais um vídeo aí pro canal MisaioPG Hoje eu venho trazer pra vocês aí como se faz uma batata grelhada A dona Tânia que trouxe essa receita aqui pra nós aqui A dona Tânia de Mato Grosso do Sul e ela vai falar pra nós hoje qual o procedimento Então, essa assadeira, como vocês estão vendo, ela é giratória A assadeira a gás, aí o que eu fiz? Eu descasquei as batatas, pré-cozinhei elas, né? Num ponto duro assim, né? Não deixei elas amolecerem Aí eu só coloquei sal, um pouquinho de óleo E espetei elas no espeto aqui pra elas grelharem junto com a carne aqui, né? Então, em vez de mandioca cozida ou batata cozida, né? Nós fizemos assim hoje A gente terminou de assar aqui as batatas Elas ficaram nesse ponto aqui Dá super certo, né? Foi uma invenção que eu criei hoje, né? Eu tava olhando elas ali e eu tava pensando em fazer batatas grelhadas Eu ia fazer no forno, aí eu mudei e fiz assim Então, tá bem certinho, né? Aí você que não tem assadeira, pode estar fazendo aí na churrasqueira comum Só que tem que cuidar o ponto dela Toda hora você tem que estar cuidando e virando, né? Pode estar mudando o tempero também Coloca de acordo com a sua preferência aí E essa foi a nossa dica de hoje Fica bem bonito, né? Gostoso Fica maravilhosa Ficou linda a batata e uma delícia, viu? Olha, ficou a dica aí pro canal Misael PG Uma dica maravilhosa da Dona Tânia aqui de Mato Grosso do Sul E quem gostou do vídeo Não se esqueça de se inscrever no canal Beleza? E dá um like aí no vídeo Valeu? Obrigado Bom final de semana pra todos E fiquem com Deus Bom final de semana